Falta de perícia em área degradada leva à absolvição de acusado de crime ambiental. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ absolveu um réu condenado a dois anos de detenção em regime aberto. O Tribunal de Justiça do Paraná havia entendido que a perícia nos locais dos crimes não era necessária porque o alto da infração era prova suficiente para embasar a condenação. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que o exame pericial era indispensável. O réu teria destruído região de floresta de preservação permanente, parte dela localizada dentro da Mata Atlântica. A devastação teria ocorrido em cerca de quatro hectares de uma propriedade particular, onde haveria inclusive uma nascente. O relator explicou que como os crimes deixaram vestígios, a realização do exame de corpo de delito era obrigatória. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que se não houver vestígios, ou se o local do crime tornou-se impróprio para a perícia, ela pode ser substituída por provas testemunhais.